Bota a enquete na tela, por gentileza. E aí, é claro, o tema não poderia ser outro. O nariz do Varela já tá até um pouco vermelho ali na foto. O clima gerado pela briga entre Gerson e Varela pode custar a classificação hoje? Sim ou não, Igor Adorilhou. Vou deixar pro meu lateral. Até porque o Varela é lateral também, né? Já esteve vivendo isso aí, né? Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Amendo. Boa tarde, Igor. Prazer. Prazer imenso. Assim, uma coisa não pode deixar influenciar dentro do seu objetivo maior, que é a classificação. Nesse momento, o jogo-chave é hoje contra o Grêmio. Porque se perder, se acontecer um problema, o Flamengo não conseguir a classificação, vai aumentar mais ainda o problema dentro do seu elenco, do seu ambiente. Então, o Flamengo tem que focar muito e esquecer, acertar os problemas que aconteceram ali internamente. E aí, a partir daí, entrar focado, entrar concentrado nessa partida. Entrar com o espírito que o Flamengo não tem entrado em alguns jogos. Alguns jogos muito lento, sem aquela vontade, e aí você acaba perdendo a oportunidade. Saiu da Libertadores dessa forma, aí você já perdeu alguns jogos de goleada por não ter entrado com esse empenho. E por todo o ambiente, eu acho que vai aumentar mais ainda a pressão sobre em cima desses jogadores. Porque os jogadores que trouxeram esse problema pra eles. A gente sabe que quando você tem uma situação dessa, o torcedor, ele compreende um monte de situação, mas ele vai cobrar em cima desses jogadores, principalmente. Porque você não pode aceitar uma forma que aconteceu dessa agressão. Então, assim, hoje eu vejo que não vai impedir do Flamengo a classificação, não. E assim, eles têm que se resolver pra entrar mais focado. Eu acho que pode ter dois lados. Pode mexer mais ainda com o grupo, pode mexer mais ainda com o ambiente. E falar, vamos embora, porque agora realmente o bicho pegou. E aí você não entrar tão relaxado. E o outro lado é que a pressão vai vir um pouco maior. E aí pode afundar de vez, né? Aí vamos ver como é que vai reagir os próprios jogadores, né, em si. Sim. E aí, Dorileu? É, eu não acho que o Flamengo vá ser desclassificado hoje, até pela vantagem de construir em Porto Alegre. Mas, caso isso venha a acontecer, depois do jogo, amanhã, a gente vai estar aqui listando os motivos, comentando os motivos que fizeram com que o Flamengo, hipoteticamente, tenha sido eliminado. E entre esses motivos, não tem como desassociar essa briga do Varela com o Gerson. Infelizmente, naquela lista lá que a gente vai colocar... Essa e os outros problemas que vieram em sequência, né? Então, assim, eu já acho que o Flamengo tá num momento que tá fazendo força pra poder seguir em frente, pra poder ainda dar alguma esperança pra torcida na temporada. E cada vez que acontece um episódio desse, é mais uma pedra no caminho do Flamengo. Mais um obstáculo que o Flamengo tem que contrapassar. Então, eu acho que essa briga pode custar a classificação. Mas, querendo ou não, vai estar entre os motivos caso o Flamengo seja eliminado. É, eu concordo com você. A gente ainda vai falar muito sobre isso, mas só lembrando, teve alguns meses de discussão do Gabigol com o Marcos Braz dentro do vestiário, com xingamentos, palavrões, gritos, berros. Aí teve a agressão do Pablo Hernandes. Agora, esse entreveiro, entre aspas, né? Que, na verdade, foi uma briga. Mas, enfim, a gente vai abordar tudo sobre o Flamengo. Daqui a pouco, a Tati vai entrar ao vivo aqui, porque ela já está lá no Maracanã. Vai trazer todas as informações envolvendo esse jogo, incluindo, é claro, o que aconteceu após esse episódio lamentável, mais um no Flamengo. Agora, bota pra gente aí, Thalesada, por favor, os jogos da Copa do Brasil. Hoje, teremos às 7h30, lá no Morumbi, São Paulo e Corinthians. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 2x1, ou seja, o Flamengo vai entrar em campo, já sabendo qual será o primeiro finalista da Copa do Brasil. Então, para o Corinthians classificar, aliás, para o São Paulo classificar, vai precisar vencer o jogo e o Flamengo tem a vantagem do 2x0. Agora sim, desculpa. Ali, ele precisa vencer por 2x0, né, o São Paulo? É, se for 1x0, é pênalti. 1x0, é pênalti. Exatamente. Vitória por um gol de diferença, pênalti. Vitória por dois ou mais, o São Paulo avança imediatamente a decisão. E aí, meu amigo, é Dorival na final, hein? É, Lucas Moura, é Ramos Rodrigues. E aí já vai ser no momento que eles já vão estar muito mais adaptados, né, ao futebol brasileiro. Mas, enfim, deixa isso pra lá. É problema lá de São Paulo isso aí. Vamos pensar no Flamengo. Vamos colocar na tela a nota do Flamengo ontem, porque ela cita ali o entreveiro, que foi só uma das coisas que são um pouco contraditórias. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entreveiro, entre os atletas Gerson e Varela, foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores... Esse é o outro ponto pra gente ter atenção. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. E, por fim, não poderia terminar diferente. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. Ou seja, acho que tá claro que... E aí? Pode acontecer qualquer coisa, então. Hoje, no treino de hoje, é bom de ficar atento. Então, na verdade, olhando pelo lado da nota em si ali, principalmente na segunda parte, né, a gente sabe que tudo pode acontecer realmente nos treinamentos. Isso aí é verdade. O sangue tá quente, o clima tá pesado. Uma discussão, o empurrão acontece. O ano do Flamengo não tá legal. Sim. E aí você, pô, não consegue ter um bom rendimento dentro do jogo. Aí, nesse rendimento, acaba a torcida botando pressão. Vários problemas que foram citados pela Tati te traz essa coisa e a pressão vai aumentando cada vez mais. O equilíbrio emocional vai florando. E uma chegada mais forte no treinamento, ela acaba, às vezes, trazendo um pouco de lado de insatisfação. Porque o treino não é pra se machucar. O treino é pra você desempenhar, melhorar, pra você ter um grande desempenho dentro do jogo. É lógico que no treino, às vezes, não tem como controlar isso. Um é mais forte do que o outro, uma chegada, às vezes, mais pesada. E aí, quem toma a chegada não gosta. Já aconteceu comigo, já aconteceu com outros. E isso é normal. Esse clima dentro do próprio treino é normal. O problema é a agressão física. É isso. Porque quando você tem ali a agressão dentro do treino, não é legal, mas você entende. Mas você tem que ter a turma de deixar disso. Mas a agressão física, aí demonstra que já está passando um pouco mais do limite. É uma outra esfera, né? Aí que começa a ter. Aí entra todo o relato que foi ali, do Marinho, do Gabigol, do preparador físico, agora a briga do Gerson com o Varela. E aí você vê, sim, que o ambiente está muito pesado e que não está tendo a gestão dentro do grupo. Não está tendo a gestão para você tentar equilibrar isso. Porque o lado emocional, nesse momento, é o mais importante para você conseguir controlar isso. Porque se você não tiver o lado emocional, você vai ter um prejuízo. Você pode ter uma agressão no jogo saído por expulsão. Exatamente. Então, assim, tem várias situações que podem vir a trazer um prejuízo um pouco maior para o Flamengo. Então, assim, hoje o Flamengo tem tudo para conseguir a classificação, conseguir um grande resultado fora de casa, mas não pode deixar que tudo isso que vem acontecendo atrapalhe dentro do seu ambiente de trabalho, que é o jogo. Sim. É o que vem acontecendo. É o que vem acontecendo. Então, assim, agora é a hora da diretoria punir, você tem que punir o jogador financeiramente, porque você não pode prejudicar o clube. Se você tirar o Varela e o Gerson, você está prejudicando quem? O clube. Sim. E aí o objetivo é passar, você tem uma grana para receber, você tem o objetivo de chegar na grande final. Então, você não pode tirar esses dois jogadores. E aumenta mais a pressão em cima desses dois jogadores, principalmente. Porque acabou tendo um pouco mais de cobrança em cima dele por causa desse problema que aconteceu da agressão. É, eu te entendo. Eu só acho um pouco contraditório, assim, em alguns aspectos, porque, por exemplo, o Gabigol, quando teve a discussão com o Braz, tudo bem que ele estava machucado, porque a discussão foi por conta da lesão que ele teve no gramado do Maracanã, e esse foi o tema do debate dele com o Marcos Braz. Esse problema que o Gabigol teve, o Flamengo puniu e tirou ele do jogo seguinte. Tudo bem que ele já estava lesionado, não poderia jogar, mas se não tivesse, não jogaria. Com o Pedro, o Pedro faltou o treino, deixou de avisar, só foi avisar na tarde. O Flamengo puniu o Pedro e tirou ele do jogo contra o Olímpia. E aí, agora, com o Gerson e com o Varela, uma decisão um pouco diferente. Dá para entender? Então, assim, eu entendo por quê. Vamos olhar por parte. O Gabigol era um momento que não era tão importante ali no Campeonato Brasileiro, um jogo que poderia ainda dar tempo de você... Aí, o único que seria ali o Pedro, que seria um jogo importante... Mas era um jogo que você tem o titular. Ele não era o titular absoluto. Sim. Ele é o reserva que está ali no momento ainda delicado de melhora da sua performance. Agora, esses dois vão ser titular praticamente. Vinha sendo titular. Teoricamente, com a ausência do Wesley... O Varela sem ir. Entra automaticamente o Varela. E o Gerson é o titular do time do Flamengo. Você vai perder dois titulares no jogo importantíssimo, para você desequilibrar o ambiente todo piorando. E os jogadores que entrarem, será que vai adaptar? E se der algum problema? Quem vai tomar a pressão vai ser a diretoria, porque puniu esses dois jogadores. Então, nesse aspecto, eu defendo um pouco a diretoria. Resolveu internamente? Vai pagar a multa pelo fato? Perfeito. Você não pode punir o time, o grupo. Você não pode punir o clube de regata do Flamengo. Aí, depois, sim, você pode tomar outras atitudes posteriormente. Mas, nesse momento, eu acho que eles fizeram certo. Mas aí você não acha que, por exemplo, o Pedro e o próprio Gabigol, vendo isso, eles não podem ficar incomodados? Mas eles têm que entender que esses dois jogadores, eles sabem que são importantes para o time. Pedro e Gabigol, eles são importantes. Ele também sabe que é importante esses dois jogadores. Você reunindo o grupo, se a gente tirar esses jogadores, vocês vão ficar satisfeitos? E se der algum problema? Você está votando, por isso que foi internamente. É lógico que a decisão é da diretoria, junto com o treinador. Todo mundo sabe que o Gerson é importante. Todo mundo sabe que o Varela, nesse momento, vai ser importante. Então, como é que você vai punir, tirar dois jogadores num jogo tão importante? Semifinal de Copa do Brasil? E aí? Então, assim, eu entendo o lado, mas aí você... Entendo esse lado, mas o lado principal agora, nesse momento, é você falar assim, nós punimos vocês, mas, de repente, sinceramente, você não foi punido. Mas eles estão sendo punidos para não prejudicar o grupo. Aí você tem o grupo na sua mão para você expor isso. Eu entendo até os contextos. Mas isso dá a entender que... Não, não, perfeito. Não é uma regra. Por exemplo, você punir o jogador tirando do jogo não é uma regra. Porque, assim, se você tem um regulamento dentro do seu próprio clube... É, mas não tem, né? Eu joguei na Juventus. Dois jogadores lá brigaram. Foi o David e Monteiro. O David? Não entre eles, mas com o adversário. Foram punidos, foram suspensos, expulsos. Chegou no dia seguinte, o Mods, que era o diretor executivo principal, falou uma multa, assim, astronômica. Quando ele falou o valor, eu estou aqui sentado. Quando ele falou o valor, eu só fiz assim. É isso mesmo? É isso, Zidane? Aí ele, é isso mesmo. Eu falei, então, tá bom. Então, eu não vou nem mais chegar ninguém. Mas, e aí, Dorelio? Assim, uma pergunta, além de tudo que a gente já falou aqui, mas você, se fosse São Paolo, escalaria o Varela e o Gerson? Então, eu acho que o São Paolo já não escalaria o Varela como titular. E isso a gente pega até um pouco por conta da história da briga de ontem. O Varela tomou uma entrada do Gerson, que estava no outro time, e foi reclamar com o Pablo, que estava no time dele. O Pablo treina no time reserva, o Gerson, geralmente, treina no time titular. Então, eu acho que o Varela... Você depende do tipo de treinamento, pode ser ataque contra a defesa, aí você cria várias situações, pode ser um próprio posse de bola. A gente não está acompanhando. Se a gente acompanha, a gente tem a certeza do que pode ter acontecido. Acho que pode ser um indício. O Varela está jogando na linha de zaga ali do lado do Pablo. E, assim, nesse momento que o Flamengo não pune os jogadores tirando do jogo, só pune com uma multa, eu acho que prioriza completamente o campo, a competição, o futebol, e deixa de lado o processo disciplinar do clube. Sim. Mas acaba sendo uma punição financeira, é uma punição... Não é, mas ela não é igual a dos outros, né? Não, sim, mas nesse caso é uma discussão interessante. É, claro. Porque é um momento importante do clube. Você não pode punir o principal objetivo do clube. Qual é o objetivo do clube? Fazer grandes trabalhos, chegar em grandes finais, conseguir títulos. Esse é o grande objetivo do clube. E o clube, esse ano, está sofrendo muito com isso. Então, eu entendo esse lado. Mas, nesse momento, se fosse o primeiro jogo, de repente, da semifinal, beleza, você ainda tem o segundo jogo para reverter. Agora é o segundo jogo. Está com a vantagem. Mas a vantagem, ela pode ser revertida. Se o Grêmio conseguir reverter essa situação. Aí é tragédia. Então, por isso que, assim, financeiramente, você fez uma besteira aqui. Aí você chega lá, pô, vai ser punido 60% do seu salário. Só estou dando exemplo, tá? Sim. Aí você fala assim, ah, não, mas você vai deixar de trabalhar três dias. Pô, aí você vai falar, pô, é melhor perder o dinheiro ou perder os três dias? Aí você começa a pensar. É uma coisa de ser discutida internamente. A gente está aqui colocando situações que... É, possibilidades. Mas, assim, eu, olhando como treinador, olhando como gestor e treinador, eu não ia deixar de punir o clube. Nesse momento, eu puniria o jogador financeiramente e colocaria o jogador para jogar. E aumenta mais, como eu falei, aumenta mais a pressão sobre esses jogadores. É, então, esse poderia até ser outro... Porque, assim, se fosse outro momento, se fosse outro momento, eu tiraria até do jogo. É, essa seria a minha atitude independente do momento. Eu estou com o Flávio nessa, apesar de entender o Atirson também. Até porque um jogador que troca socos com o outro no dia anterior, um que talvez vai ter que usar uma máscara para jogar, como está a parte mental desse atleta para um jogo desse tamanho? E se ele sofreu uma entrada dentro do campo? E se a torcida começar a pegar no pé do Varela ou do Gerson por conta da briga, por exemplo? Isso aí o jogador tira de letra. É, isso aí a gente tira de letra. É, aí a gente tem o relato de quem esteve dentro do campo. Quem tem... Entendeu? Eu acho que, assim, o lado maior, principal ali, que eu entendi, que foi a chegada dentro do treino, que não é necessário, mas acontece, que você tem que resolver ali o problema todo que estendeu um pouco mais pelo fato da agressão, do soco, da briga entre os dois. Agora, em relação à chegada, eu já tomei várias chegadas do Júnior Baiana. E eu subindo, Júnior Baiana, toca a bola. Toca a bola. E eu ia lá querendo aparecer. Mas era bom eu reagir também, né? Mas aí é o seguinte, logo depois eu comecei a ser titular. Teve várias discussões comigo e o Mancuso. Porque o Mancuso era o meia, que ele queria jogar com a posse de bola, mas ficava exigindo dos jovens que corresse mais do que ele. Aí é mole, né? E era uma discussão interessante, porque ele já era consagrado e eu estava iniciando. Aí chegando o vestiário, aquela empurra, empurra. E aí a galera, o Denis veio, me abraçou, tirou ele de um lado, tirou eu do outro. E acontece. E depois, hoje, nós somos grandes amigos. É isso aí. Faz parte do jogo. Aconteceu porque, assim, ele pensava de uma forma, eu pensava de outra forma. E aí depois a gente se entendeu. Acontece. Agora, eu não ia deixar nunca de fazer a minha parte principal, que era jogar, me empenhar. Porque meu sonho foi o quê? Jogar futebol. Ser um atleta profissional. E aí eu tenho uma grande oportunidade de jogar maracanacheiro, jogar no grande clube como o Flamengo. Ganhar salário em dia. Conseguir chegar numa semifinal e final de campeonato. Eu vou... Colocar tudo a perder com a direção. Por causa de um problema anterior, acontece. Só que ali você conversou só. Agora nós estamos no mesmo time. Acabou aquele problema, tal, desculpa. Aconteceu. E vamos embora. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.